Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre a fisiologia animal comparada à nutrição, vamos comentar sobre algumas formas, as principais formas de como os animais obtêm alimento e falar sobre padrões gerais do sistema digestório dos animais. Bom, e o que vem a ser nutrição? É o conjunto de processos pelos quais o organismo incorpora e utiliza os nutrientes, compreende as seguintes funções, a digestão, a respiração, a excreção e a circulação. Como é um curso de fisiologia animal comparada, nós vamos falar de organismos heterotróficos, embora exista a nutrição autotrófica, mas o foco aqui é a maneira de nutrição, envolvendo esses aspectos aí mencionados, do que os animais realizam. Aqui um exemplo de um mamífero, ranta, tapilos terrestres, um dos maiores herbívoros sul-americanos, terrestres, que a gente vai tomar como exemplo para entender um pouquinho mais sobre nutrição. Então, isso está relacionado com a biologia alimentar, ecologia, então aqui mostra a fonte de alimento, no caso aqui é um animal herbívoro, então ele se alimenta de matéria vegetal, que por sua vez realiza fotossíntese, na presença de luz solar, de gases carbônico e água. No processo de fotossíntese é liberado oxigênio, então esse oxigênio é absorvido, inalado pelos animais heterotróficos, e os herbívoros, esses animais heterotróficos, eles se alimentam dessa biomassa produzida pelas plantas. Bom, a partir daí inicia-se o processo de digestão, no caso aí a digestão da celulose, vai ter a participação de micro-organismos, simbiontes que vão ajudar a degradar a celulose, e com isso esse animal herbívoro, ele obtém a fonte energética, no caso aqui a glicose. Essa glicose, ela é absorvida pelas células, glicose, ela é degradada em piruvato, e vai entrar dessa forma no círculo de Krebs, a partir daí inicia o processo todo de produção de ATP, tem a continuação com a cadeia respiratória, e aqui a partir da ADP e IPI, a questão da fosforilação do ATP, a produção de ATP, que é utilizada pelo trabalho químico, o trabalho bioquímico das células, e nesse processo também nós temos a produção de calor, que é importante para a questão da manutenção da temperatura dos corpos, especialmente aqui dos mamíferos. Então, essa fonte de carbono, a partir da glicose, então ela pode ser convertida em gordura, em proteína, em ácido nucleico, ao longo do processo todo de oxirredução, em respiração, é produzido ATP, é liberado CO2 e água, e dessa maneira, CO2 e água vão ser novamente aproveitados na presença da luz pelos organismos autotróficos. Então, resumidamente, um ciclo aqui que envolve aspectos da biologia alimentar e da fisiologia, recordando alguns aspectos da bioquímica, que dizem respeito à nutrição desse organismo heterotrófico, desse animal herbívoro. Então, com base na natureza do alimento, nós temos organismos herbívoros, nós mencionamos aqui o exemplo da anta, então, são aqueles que se alimentam de planta, comem plantas, e o caso, então, da vaca, o caso da lhama, são exemplos de animais herbívoros. Aí, vão depender aí do auxílio, da participação de organismos, de micro-organismos simbiontes, bactérias, protozórias, que possam auxiliar no processo de degradação da celulose, visto que os mamíferos não produzem enzimas capazes de degradar a celulose. Outra categoria, então, os carnívoros, os alimentos de carne, então, exemplo, o tigre, leão, felinos, no caso, também das pirães, os peixes, ósseos, carnívoros, são exemplos de animais carnívoros. Outras categorias, os onívoros, cuja alimentação consiste tanto de matéria vegetal, quanto animal, o ser humano, as baratas também, detritivos, aqueles que se alimentam de detrito, de matéria orgânica morta, no caso das minhocas, tem vários atrópidos que são detritivos também, vivem no solo, se alimentando de detritos. Bom, predadores, ok, são carnívoros também, obter comida pela caça e mata o animal, no caso da águia, o tigre, catadores, que se alimentam principalmente sobre outros, de outros animais mortos, no caso do urubu, no caso do caranguejo, o caranguejo se alimenta do resto de tudo, um exemplo. Outras formas de alimentação, os insetívoros, animais que se alimentam de insetos, como o tamanduá, se alimentam de formigas, os motróficos, que realizam osmotrofia, eles absorvem nutrientes através da, por exemplo, da parede do corpo, se alimentam de alimento digerido por pré-difusão, no caso das tênias, que vivem dentro do intestino, parasitas, geralmente eles dependem do hospedeiro para alimentação, no caso da áscares, os larvicidas, aqueles que se alimentam de larvas, larvas de insetos, no caso dos peixes, pecilídeos, os barrigudinhos, se alimentam de larvas de mosquitos, sanguívoros, se alimentam de sangue, no caso da sanguessuga, do mosquito, morcego hematófago, coprófago, que realizam coprofagia em determinado momento, a alimentação consiste em matéria defecada, no caso do coelho, do porco, que em alguns momentos podem realizar coprofagia. E quais são os passos da nutrição? Que padrões gerais nós observamos na fisiologia da nutrição dos animais? Observamos a primeira etapa, que é a ingestão, a entrada de alimentos, quando os animais ingerem, capturam os alimentos. Mordido, o alimento é prendido, é agarrado, e começa a ser mordido, entra, obviamente, pela boca, e a partir daí, começa o processo de gestão, que implica na quebra de moléculas, complexas e grandes, em simples e solúveis componentes. Logo após o processo todo de ingestão, a mastigação, a digestão, a digestão mecânica, a digestão química, inicia o processo de absorção, que é a entrada do alimento digerido do intestino para o sangue. Chegando a esses nutrientes, chegando no sangue, eles são assimilados. No caso, a glicose, aminoácidos, depídeos, caem na corrente sanguínea, eles são assimilados. O qual que é a reutilização de compostos simples em componentes complexos dentro da célula. Então, quando a célula também começa a absorver esses nutrientes, esses compostos orgânicos. glicose, aminoácidos, enfim. Então, esse processo ocorre de acordo com a necessidade da célula. Após isso, no final, nós teremos a digestão ou excreção que é o passo final. O que ocorre é a eliminação do que sobrou desse alimento ou do alimento não digerido, caso, as fezes. é o processo de e-gestão. Aqui, nesse diagrama, mostra as relações de nutrição, alimentação, digestão, absorção, invertebrados e muitos tipos de invertebrados. Um padrão geral dentro da fisiologia da nutrição para os animais. tudo começa com a necessidade nutricional, com a questão do apetite, da fome, que leva os animais a se alimentarem. A partir do início do processo de alimentação, começa a digestão mecânica, a maceração, a mordida, que leva a digestão química. Nós vamos ter a ação de enzimas que vão do trato digestório que vão quebrar moléculas grandes, tornando-as menores. Pode ocorrer aí também a quebra fermentativa, quando ocorre a fermentação do trato digestório. a partir daí, da liberação da presença desses componentes químicos menores, no caso aminoácidos, glicose, lipídios, a célula começa a absorver, inicia-se o processo de absorção. Então, esses componentes vão estar circulando no sangue, na hemolinfo. então, esses componentes, esses nutrientes são entregues às células para elas absorverem. E isso aí, o corpo, com isso, as células, o corpo do organismo fica alimentado, nutrido. E aí, isso aí vai determinar a questão da necessidade nutricional. Então, tem a ver com a taxa de açúcar no sangue, vai influenciar, vai determinar também o estado nutricional. E isso aí vai, o tempo entre as refeições também, está relacionado com o tempo entre as refeições, vai influenciar na questão da necessidade nutricional. Então, quando há necessidade nutricional, os animais buscam alimento. Quando não há, em geral, não buscam. a digestão, ela é de duas formas. Quais são? Então, ela pode ser basicamente extra ou intracelular. Então, tudo começa com, evolutivamente falando, com a maneira intracelular, como ela ocorre dentro dos vacúolos alimentares da célula. realizado por organismos unicelulares, quando o alimento é digerido e difunde-se no citoplasma. Ele é primitivo e menos é eficiente. As células dos metazoários realizam digestão intracelular? Realizam. Mas tem organismos como os protozoários e poríferos que só realizam digestão intracelular. O passo seguinte na evolução foi a digestão extracelular. que ocorre em organismos mais complexos. Então, ocorre fora do lúmen celular ou intestino no tubo digestório. Quando tem presença de enzimas que vão realizar a digestão química do alimento. Então, é encontrado em animais maiores, materiais digeridos são absorvidos para dentro da célula logo após. E ele é mais complexo e torna o processo todo de digestão mais eficiente. Estou mostrando aqui parte do intestino, as imagens aqui, e as micro velocidades intestinais que aumentam a área de superfície e aumenta a eficiência da absorção. no local aqui das micro velocidades que é nessa área externa ocorre a digestão extracelular. Você tem a presença de enzimas aqui que vão quebrar macromoléculas. Então, para complementar, processos como endocitose, fagocitose, pinocitose, a formação da cavidade endocítica faz parte aqui do processo de digestão intracelular. Então, como foi comentado, os organismos unicelulares realizam apenas a digestão intracelular e os multicelulares vão realizar a digestão extracelular também. Então, nós vamos ter a presença de tubo digestório, de uma cavidade digestória com órgãos anexos, com glândulas anexas que vão produzir enzimas para ocorrer a digestão extracelular. Foi comentado outro exemplo aqui de organismo que realiza a digestão intracelular, caso do filoporífero, os poríferos realizam digestão intracelular no interior das células chamados coanócitos, mas eles fazem isso junto com a questão da filtração. Então, são organismos filtradores que captam o alimento suspenso, que está em suspensão, partículas orgânicas através das estruturas dos celulares, colarinho do coanócio, que capta o alimento em suspensão. Lembrando da atividade do flagelo, que cria uma corrente, um fluxo de água que facilita a chegada do alimento e a absorção, a ingestão aqui por parte da célula. Quando que surge a digestão extracelular? Então, ela aparece nos quinidários. Então, surgimento da digestão extracelular. Então, vamos ter enzimas em cavidades. O animal tem uma cavidade gastrovasculária, lembrando que ele é um diblástico. Então, tem um sistema digestivo incompleto, apenas com boca e primeiramente a digestão extracelular e no segundo momento ela passa a ser intracelular. A partir daí os organismos triblásticos ou triproblásticos tem um tubo digestório completo, com exceção dos plateumentes. Então, nós temos o tubo digestório que tem boca, que é o intestino anterior, ou estomodeu, intestino médio, intestino posterior ou proctodeu e o ânus. Foi comentado aqui o plateuminto, tem a digestão extra intracelular, tem um tubo digestório incompleto e a presença de uma faringe protracte. No caso aqui dos plateumintes, mas lembrando, então a presença aqui da faringe, um pedaço de carne de fígado, então ele absorve, mas lembrando que nesse filo nós temos a presença de parasitas que absorvem um alimento, endoparasitas, que absorvem o alimento através da parede do corpo. Eles não têm um tubo digestório. Bom, como é que são os tipos de tubo digestório geralmente? Podem ser incompletos, então tem uma área digestiva que tem uma única abertura, única cavidade, o caso aqui que a gente falou primeiro dos esquina e da área e depois dos plateumintes ou completo. O trato digestivo é um tubo aberto em cada extremidade e tem várias regiões, quer dizer, a especialização, a regionalização de funções dentro do tubo digestório. Então nós temos várias regiões e cada uma com função especializada. Então na região anterior, cavidade bucal, vamos ter glândulas salivárias, podemos ter a presença de dentes, tem uma região de recepção do alimento. Logo após, o tubo digestório continua através do esôfago, tem um canal ali de condução que leva a uma região de armazenamento, que pode ser um papo. E nós podemos ter o estômago. Nós teremos o estômago a seguir que é a presença de musculatura que vai auxiliar na digestão, na trituração do alimento. Logo após o estômago, o tubo digestório continua com o intestino, onde dá-se início os processos de absorção. no intestino, no intestino podemos ter a presença de secos que vão auxiliar e regiões que vão auxiliar na digestão. Tem, então, associados glândulas que produzem enzimas que vão ajudar na digestão. No caso, se for no molusco, podemos ter a presença do estilete, no caso de insetos, a presença de tubo de malpígia associado ao intestino. E na região posterior, na região final do intestino, nós vamos ter a formação e condução de fezes. Formação das fezes. Nós temos nessa região aqui também, está associado com a retenção do líquido, absorção de água. E por final, as fezes são liberadas pelo canal retal. Então, o sistema gastrointestinal consiste de quatro regiões básicas. Uma região receptora, uma região de armazenamento, uma região digestiva e absortiva e uma região excretiva e absortiva de água. Então, aqui, nós temos componentes básicos do sistema digestório e não são mostradas estruturas acessórias como glândulas e produzem secreções que entram no sistema digestivo e contribuem para o processo de digestão. Então, a partir do filoplateominte, o enema todo, a gente já tem um trato digestório completo e daí todos os filos praticamente têm trato digestório completo. Segue esse padrão aqui, uma área de recepção, o esôfago, o estômago, o alimento passa um tempo ali, então ali pode ter a questão da trituração do alimento, tem o trabalho da musculatura do estômago preparando esse bolo alimentar para ser direcionado para o intestino onde vai iniciar o processo de absorção. O intestino pequeno e o intestino grande. O intestino pequeno continua os processos de digestão e absorção, absorção de açúcares, de proteínas, lipídios. No intestino grande, a questão de absorção de água e excreção, formação de fezes que passam para o canal retal e são liberadas no ânus.